Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e hoje participando junto com nós Fabrício Nicão Cara, esse vai estar participando aqui o RTF Caneladas Se você não assistiu as edições anteriores, dá uma olhada nas outras edições do RTF Caneladas O Desafio de Caneladas, é uma brincadeira que a gente faz aqui Apenas para o entretenimento de vocês Então esse aqui é o Nicão, esse é o cara que eu jogo de dinheiro que ele vai me ganhar Porque o bicho tem a canelada sinistra Galera, a gente vai começar, vocês já estão por dentro da regra Vamos lá Galera, seguindo as regras do canal Ladies first, nosso convidado começa Vamos lá Nicão Eu vim contrair teu músculo agora Ele subiu e desceu, vai lá Estou suando Ah, deu a embaladinha ali Está contando seu viado? Está contando Desceu o round, calma Vai, dá para descansar um pouquinho Ele tem a canela dura Canela seca Eu bati uma assim, ó Tocou e fez assim, ó Deu tipo, deu duas contraídinhas para cima e voltou Eu também Está doendo para caralho, velho Está doendo para caralho A sorte que a gente está batendo mais para baixo, tá ligado? Porque o Maurício chutou aqui em cima E eu falei, ai, pode andar Vamos para o round 2 Cara, como é que faz? Cara, o cara tem que alongar essa perna aqui Isso aí galera, segundo round Conta essa merda em voz alta Porque senão eu fico nervoso Porque estamos passando do ponto já E estamos nos dando canelada Já estamos dando canelada 0800 aqui Se eu não conto ainda É que nem no contra o glaico 10, 10 Vai lá, Nicão Vai lá, foi Ai, em cima, viado Ai, em baixo, tá muito bom Essa foi uma benção Ai, não, vem lá na frente daqui a pouco Tá vindo para cá? Você tá vindo para cá? Vai, vai, Nicão, vai Aaaaaah Embalou um pouquinho, malandrão Eu vou botar um pouquinho aqui, ó É que eu tava com o pé aqui Também tá te atrapalhando Quantas? Ai, caralho Abandonei Bola, puta Ah Ah Eu não, 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 não Meu Deus, meu Deus É, morra, velho Quando eu tava batendo mais embaixo Tava melhor Agora que você subiu Você tá machucado Das outras lá com o glaico Ai É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou querer o direito de revanche Dessa canelada aí Que eu sou O mal-perdedor A gente agradece mais vezes A participação do Nicão Ele ganhou Não sei quantas caneladas foram Foram dezessete, dezoito aí Continua nos acompanhando E conferindo nossas brincadeiras Desafios de canelada E nossos treinos técnicos Por hoje é só E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON